O pau comendo, o Sacha coitado. Aliás, é uma das surpresas da Fazenda, né? Porque a Grande Conquista, outros realities, geralmente tem a mesma toada o programa inteiro. A Fazenda não. A Fazenda, ah, o Sacha é o capitão do navio e tal, tá cancelado. Na semana seguinte ele já se tornou o queridinho do público. Ah, Suelen Gervásio foi embora, acabou o programa. Acabou nada, olha quanto quebra-pau tá acontecendo. A dinâmica vai que vai. Cara, com o Sacha, acho que tem uma coisa que é muito clara, mas as pessoas, eu acho que vivendo lá, pode ser difícil de fazer diferente. Que é, quando a casa se coloca contra uma pessoa, a gente não adianta. O sofá vai acolher essa pessoa. É verdade. E foi o que aconteceu com o Sacha, com toda aquela história da Larissa. E agora a casa continua em cima dele, tá entregando o prêmio na mão dele, na minha opinião. Aliás, ô Brunão, você que já participou de reality, alguns ali não participaram. Eu posso até dar uma brecha ali, pegar um pouco mais leve com quem nunca participou. Mas, não vou pegar leve, não. Não é muita burrice. Você tá vendo que o cara já voltou de três roças. Por mais que você não suporte o cara. A história do Breno aqui, vamos colocar o Breno. Não gosta de tal pessoa. E ficava martelando, 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 martelando. E o cara não vai, não vai embora. O cara volta, manda pra roça, manda pra baia. E o cara não sai. Não é muito óbvio. Não é muito perceptível. Por mais que você não tenha experiência em reality show, o público não vai permitir essa opressão coletiva. Não tá mais que claro isso? Eu não entendo esses participantes. Pra mim é muito claro, principalmente porque eu já vivi isso e eu acompanho o reality show há muito tempo. Eu sei que isso é o que acontece, gente. Se uma pessoa tá sendo apunhalada, sinto muito. Essa pessoa provavelmente vai ganhar o programa. E é o que tá acontecendo com o Sacha aí. E tão entregando, como eu disse, o prêmio na Modelo. De bandeja. De bandeja. Ô, Brunão, você que é um participante, que sabe bem das estratégias, conhece ali o pessoal que olha pra câmera pra fazer VT e tal. O Sacha, a gente não pode negar que tá todo mundo em cima dele. Então, de certa forma, ele tá sendo perseguido, né? Mas ele gosta dessa perseguição? Você entende o Sacha como uma tremenda vítima ou um grande ator se aproveitando da burrice alheia? Porque as duas grandes narrativas que o pessoal fala do Sacha, quem torce pro Sacha é a vítima, é o coitadinho. Meu Deus, judiação, o que que tão fazendo com ele? Quem não gosta do Sacha, traz a narrativa que é um grande personagem atuando e trazendo pra si todos os enredos, né? Pra se fazer de coitadinho. Por quê? Porque isso ganha pontos com o público. Qual é a sua visão do Sacha, Brunão? Cara, eu acho que assim, ó. Cada telespectador, ele se identifica com um personagem, um participante, de acordo com a própria vivência, né? De vida. Verdade. Então, assim, se a pessoa é sonsa, talvez ela acredite que seja verdadeiro, cara. Por exemplo, o Sacha, houve aquela história da piscada lá. Realmente, teve a piscada, mas, pelo menos a mim, eu não acho que foi na maldade. Eu também acho que não. Tipo assim, e quem tá disposto a olhar pela maldade não vai conseguir ter outra ótica sobre isso. Vai olhar o cara... Não, ele fez na maldade. Quem não consegue enxergar na ótica da maldade vai falar... Não, gente. Aí são públicos completamente opostos, mas que falam muito sobre si, assim. O telespectador se identifica com quem ele tá vendo ali, e aí se divide e não tem jeito. Eu não acho que ele seja tão maligno nesse ponto. Não acho. Talvez ele esteja me enganando também. Eu vou descobrir no futuro, mas... O último campeão do BBB conseguiu fazer uma manipulação geral e depois, do lado de fora, a gente viu que tudo aquilo que ele falava dentro do programa não condizia com o que ele acreditava. O Sacha, na minha visão, ele é um grande jogador. Eu acho que ele tem a plena leitura do que estão fazendo com ele. O público não vai gostar. A tendência é que ele continue indo pra Roça e continue se salvando. Mas é inegável que estão pegando no pé do cara. Cinco semanas na baia. Cinco semanas o cara não toma um banho quente. Você pensou? Já pensou a pressão psicológica? Você tá no frio de tapecerica, sei que você esteve lá, sem banho quente, dormindo na tábua, com o Colorado babando na sua cama? Pra mim, ele ainda tá muito normal das ideias, porque se fosse eu no lugar dele, talvez eu já tivesse surtado lá. Realmente, essa perseguição péssima, gente. E os participantes não percebem que estão pegando no pé do cara e que vai entregar o prêmio pra ele. Não percebe. Parece que é uma coisa que deixa. Lá acontece uma coisa que é você fica tão cego de raiva, de ódio, de querer prejudicar o participante que você não consegue se ligar que você tá fazendo isso em conjunto e tá fortalecendo o jogo de alguém. É difícil, mas precisa se ligar. Você que vai participar ou pensa em participar de reality, não dá pra ser assim, gente. Senão, você entrega o prêmio na mão do seu adversário. Bruno, você com a experiência da Grande Conquista, se entrasse hoje, por exemplo, na Fazenda 17, o ano que vem, você conseguiria dosar o ranço que você sente em relação a determinado participante com a estratégia de jogo? Porque o que essas pessoas não estão conseguindo fazer é administrar a raiva que elas têm do Sasha. Talvez até, no fundo, vamos esperar o tempo. Talvez elas tenham razão. O tempo vai dizer isso daí. Mas você conseguiria administrar o lado passional e colocaria na frente de tudo a estratégia do jogo? Você já tá preparado emocionalmente pra isso? Não é fácil. Não é fácil. Cara, eu vou dizer que não sei se eu conseguiria, mas com a bagagem que a Grande Conquista me trouxe, eu pelo menos tentaria. Porque ali a gente ouvia falar muito, não, mas isso aqui é um jogo. E aí, essa é uma conversa que eu tinha com o Rambo. E o Rambo dizia, esse é um jogo, Bruno, mas é um jogo da vida real. As pessoas são aqui dentro, porque elas são lá fora. E não, gente. Tem gente que consegue ser diferente, aguentar um personagem em três meses. Então, acho que nesse sentido eu pensaria diferente. Tipo assim, vou fazer o que tiver que fazer, porque isso aqui é realmente um jogo, vai ganhar um, com um bolso cheio que vai sair daqui. Eu tenho que cuidar da minha estratégia. Lá fora, a vida real aqui, por exemplo, agora do lado de fora, ninguém mais nem sabe dos participantes da Grande Conquista, o que é que estão fazendo, não sabe nada. Então, assim, o Guipa, que era um participante que eu critiquei muito e que era o meu embate direto. Hoje eu tendo essa percepção de fora, pra mim foi um baita jogador da Grande Conquista. Ótimo. Tipo assim, um cara que parecia meio maluco assim de ficar falando sozinho e tal. Essa era uma coisa que com certeza que eu aprendi com ele que se um dia eu participasse novamente, cara, ele deixava o público consciente das coisas que talvez ele pudesse fazer lá dentro. E eu e a gente lá dentro falavam, olha lá que louco, fazendo cena, falando pra câmera. Então, assim, quando você participa, você tem uma bagagem que você fala, não, acho que isso aqui dá pra usar, dá pra fazer diferente, porque é realmente um jogo. Quando acabar, acabou, quem ganhar é o único felizardo desse... Ninguém vai dividir prêmio. Exatamente. Não tem amizade, não tem nada, concordo com você. Aliás, são três jogos dentro de um mesmo jogo. Você tem que fazer o jogo coletivo, porque você, sem amigos, sem aliados, vai parar na roça, na zona de risco toda hora. Você tem que ter uma coletividade ali. Você tem que fazer o jogo pro público, por isso que o Guipa conversava ali, porque o público tem que saber o que você tá fazendo, ainda que você vá mentir. Ó, gente, eu vou mentir, vou contar uma história pro Bruno Cardoso ali, mas é tudo mentira, mas não tem problema. O público sabendo do que você tá fazendo ali também, né? E o outro é o jogo em si. Então, são três jogos dentro de um mesmo jogo, né? É uma complexidade muito grande. Tem gente que tá lá existindo, não tá lá jogando. Tem gente que foi pra uma colônia de férias e são várias plantas. Concordei com o que você disse, tem muita gente ali que eu não entendi também. Cara, e agora, na Grande Conquista, tinha algumas plantas, né? Como todo reality show tem. E planta nada mais é do que pessoas que se posicionam um pouco, na minha opinião. Sim. Agora, na Fazenda, tem. E uma coisa que eu acho que eu também aprendi, né? Eu acho que eu aprendi, porque também não tive a oportunidade de participar de outro reality, é que sim, você faz vínculos dentro dos realities, mas hoje, tendo a experiência que eu tive, talvez você precise pensar em você, assim, nos vínculos que você for criar, ah, eu vou pular na bala por tal pessoa, mas eu vou pular porque eu quero me, eu quero me beneficiar desse pulo, não é porque eu tô pensando nele, porque depois ele leva o prêmio e você se lasca. pensar que realmente é um jogo, assim, porque a gente fica limitado às nossas condutas ali dentro e quando a gente sai, a gente vai se redescobrindo e conhecendo novas personalidades. E aí a gente vê que, poxa, eu podia ter feito tanta coisa lá dentro que dava pra ser diferente, ter um resultado diferente. Eu acho que isso só traz, essa bagagem só traz quando você participa de algum reality. Aliás, daqui a pouco eu vou querer saber o que você faria de diferente, analisando a sua participação na Grande Conquista. Já já também a gente vai trazer todas essas temáticas de pautas levantadas, bandeiras, militância. A Gisele tá passando uma vergonha na Fazenda. Hoje, ela teve a pachorra, a coragem de dizer e dar a entender que o Sacha bate em mulher. Ela fez você aqui fora com mulher, como se ele batesse em mulher. Pra você fazer uma acusação dessa, Brunão, você tem que ter prova, tem que ter alguma mulher que apareça e diga eu apanhei do Sacha. Aí tudo bem. Agora você levantar uma questão dessa pra destruir a reputação do cara lá dentro. Porque uma coisa é você querer eliminar o participante. Aí tudo bem. Agora você quer destruir a vida, a carreira, a família do cara? Pra mim, isso diz muito mais do que jogo. Aí já transcende os limites do jogo, na minha opinião. Não, na minha também. Tanto que no reality que eu participei teve muito disso, né? Sim. Mas eu acho que a Gisele, por exemplo, ela era uma participante quando eu soube que ela tava no Paiote, ela era a minha preferida pra subir, com toda certeza. E eu acho que era a escolhida de muita gente, né? Que acompanha reality show porque ela era muito querida. Só que ela tá trazendo umas pautas que talvez funcionasse melhor no Big Brother do que na Fazenda. Com certeza, perfeito, perfeito. Acho que a Fazenda é um lugar de barraco mesmo, das pessoas quebrarem o pau. Não dá pra ficar defendendo tanta militância porque o público da Fazenda, eles gostam do pau torando. Sim. E aí você acaba sendo mal visto que eu acho que é o caso dela. Acho que as pessoas estão pegando um ranço dela porque ela tá batendo muito nessa tecla de... Principalmente quando ela fala que o Sacha é agressor de uma... Gente, mas com que prova que ela tá falando isso? Primeira semana ela falou do Zé Love. Autoridade. Aí depois mudou pro Sacha. É, é claro que assim, tem algumas atitudes, por exemplo, na primeira semana o Zé Love ele se mostrou uma pessoa muito... muito agressiva nas falas. Mas isso também não significa nada, não significa que ele seja uma pessoa agressiva aqui fora. E isso eu aprendi vivendo um reality show. Porque às vezes a pessoa não é o que ela é dentro do reality. O Zé Love era um dos favoritos aí. Acho que disputou o favoritismo com o Sacha. E agora estão passando a bola pro Sacha que é um cara que se posiciona de uma maneira mais tranquila. Ele não deixa de falar, ele tem uma... Ele também tem uma agressividade na fala, um certo deboche, na minha opinião. mas está no limite do respeito do que as pessoas gostam de ouvir. E aí o